Fala aí pessoal, beleza? Lazão na área trazendo mais um videozinho de FIFA 21 pra vocês E mano, tá como FIFA 21, tá tocando a giripoca Mais um videozinho de treta pra vocês, dessa vez o bicho pegou Porque o Cacace e o estagiário do esporte interativo farparam, tretaram e rolou coisa pesada E vou mostrar pra vocês aqui, também vou expor um pouco da minha opinião E você também vai poder expor a sua opinião lá nos comentários, beleza? Pra você que é novo e está conhecendo o nosso canal Agora aproveita pra se inscrever e ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais no crescimento do canal, beleza? E pra você que deseja melhorar a sua gameplay Que quer aprender a jogar FIFA com um profissional Eu vou deixar lá na descrição do vídeo E também aí nos cards o link pra você conhecer O melhor e mais completo curso de FIFA focado em jogabilidade, beleza? Corre lá pra você conferir Bora pro conteúdo? Bora que bora, dale que dale Estou eu aqui no Twitter, analisando Deixa eu ver aqui como que vai ficar Deixa eu arrastar um pouquinho só aqui Vou esconder aqui a minha facecam Só pra vocês conseguirem ver direitinho Vamos lá, vamos lá Essa garota aqui, Zap Girl Laninha Ela fala que namora com o Alan Pra quem não conhece, o Alan é o estagiário do esporte interativo Ela fala que namora com ele há quase 5 anos Ele sempre jogou FIFA e hoje tem a satisfação de trabalhar com isso Algo que ele jamais imaginou Já fiquei horas acordadas vendo ele jogar Se estressando, reclamando do delay, de bug e outras coisas Mano, só quem namora com quem joga FIFA tá ligado que porra é essa Os caras não sabem jogar sem reclamar Tá, beleza, vida que segue E ainda assim ele pegou o top 100 Mano, a gameplay do Alan é incontestável Tá, ele bate de frente Bateu ali a gente assistindo através do esporte interativo Com vários profissionais Então o cara é bravo Não foi contratado à toa pelo esporte interativo Beleza? E aí o Alan completa lá embaixo Acabou Não dê palanque Daqui a pouco tem live Sigo fazendo o meu trabalho O que que aconteceu, galera? No FIFA 20 O Kaká se bateu muito na galera Reclamou bastante Pra se ter um jogo mais justo Tá, e uma das coisas que ele pegou muito pesado Foi na questão de Inteligência artificial De delay De servidor, etc E tal E no final do FIFA 20 Ele teve uma treta muito foda Com o Wendell Lira Na verdade o Kaká se tava É... Discutindo com o Scorpion Porque eles fizeram um jogo E o Scorpion ganhou E depois eles foram fazer uma revanche Né? O Kaká se chamou ele pra um X1 Não lembro como que ficou e tal É... Mas o Kaká se começou a falar muito Da... Do delay Da inteligência artificial Aí o Lira entrou na parada Não sei como que o Lira entrou na parada Mas ele entrou lá E o Kaká se mostrou algumas jogadas E o Lira falou Não, mano Isso daí é jogada normal Isso daí o cara defendeu errado E, mano O Kaká se endoidou com o Lira Endoidou Não aceitou É... A opinião do Lira E endoidou A treta foi feia Se não me engano Só de discussão da live deles Foram mais de 3 horas Só essa discussãozinha aí da live Nesse dia a live do Kaká se durou 8 horas Então, é... O Kaká se já... Já começou ali naquelas farpadas No começo do FIFA 21 É... O Kaká se ficou puto Porque... Ah... Uma galera Teve acesso ao FIFA 21 antes E começaram a jogar Ultimate Team Que é o modo competitivo do FIFA Então, querendo ou não Querendo ou não Essas pessoas já estão à frente De quem começou depois E... Se tratando do competitivo Isso é justo? Isso não é justo? E aí? Qual que é a sua opinião? Você acha que essas pessoas Devem jogar com a conta Que eles começaram antes? Ou você acha que não? Seria justo limpar E eles terem, né? Que começar aí Uma conta totalmente do zero Não sei Deixa a sua opinião aí E agora eu quero mostrar pra vocês Ah... Mano Digamos que seja A... 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 O estopim que faltava pra estourar E o pau quebrou Deixa eu ver aqui Aonde que eu chuchei esse vídeo, mano É muita coisa É... Se vocês verem alguma coisa E do X Vídeos Não se espante, tá? Que eu sou macho Sou macho Eu gosto dessas paradas Não tô falando de vídeo gay, tá? Pode crer Mas vamos lá Se ele acha Ó, e o vídeo é esse daqui Vou até colocar o meu headset aqui Pra gente poder acompanhar junto, tá? Ah... Vamos lá Vou soltar o play aqui Se ele acha Se ele acha que ele tem mérito Se ele acha que ele tem mérito Se ele acha Ó, aqui O Cacá Você já tá falando com o Alan O estagiário do esporte interativo E tem um outro cara Que também tá na sala Que eu ainda não consegui Identificar quem que é, tá? Mas que ele tem mérito E acabou O problema é criticar Sem saber o que você fala Mas calma Irmão Se eu não falo, irmão 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 Se eu não falo aqui Duvido que tu não ia começar Com a conta nova Eu falei no Twitter, guerreiro Irmão No primeiro dia No primeiro minuto Mas assim O seu problema é criticar O que você não sabe No primeiro minuto No primeiro minuto Irmão No primeiro minuto Irmão No primeiro minuto Que vocês começaram com a conta Eu ouvi você falar Que ia começar com a porra da conta Você mandou mensagem pro Lise E você falou Vou competir com essa conta aqui, galera Eu posso competir com essa conta? Você Você falou Se eu não venho Se eu não vou todo dia, parceiro Se eu não Ó Eu vi na tua live Eu vi na sua live Você falando Na sua live Eu vi da sua boca Você falando Cogitando Que ia jogar com aquela conta Eu tô mentindo ou não? Olha só Olha só Responde pra mim Não Responde Responde pra mim Irmão Responde pra mim Responde pra mim Responde pra mim Você na sua live Cogitou a jogar com aquela conta Que você recebeu da EA Sim ou não? Então claro que eu cogitou Acabou o assunto, irmão Acabou o assunto Se eu não venho aqui Se eu não venho aqui Então se você tem a opção Olha só Olha só Só pra explicar uma coisinha Só pra acabar aqui Eu vou falar aqui Depois você fala o que você quiser Pra tua live assim Olha só O mundo não gira em torno de você Não é se eu não, cara Olha só Eu tô cagando se você vai falar o que você quiser Eu faço as minhas coisas Depende de você falar alguma coisa ou não Igual Igual Epa Ó Ficou pesado Aqui já ficou pesado Já ficou pesado Ó irmão O trabalho é meu também Eu também trabalho sozinho O trabalho é meu Agora sim Ó Deixa eu expressar A minha opinião Primeiro sobre o Cacace Mano O Cacace é um cara Que joga muito Tá Eu já tive a oportunidade De ser amassado por ele Se ele sofre com um delay ou não É uma coisa que tem que se estudar Mas mano Eu fico imaginando Por exemplo Porra Se o Cacace sofre com um delay Imagina o Paulo Neto Que joga lá na caixa prego Porra Imagina o Paulo Neto Entende o que eu tô querendo dizer? O Endel Lira Em outros lugares Ah Lázaro Mas o Cacace sofre de delay De... Não é só delay de servidor É delay de inteligência artificial Tá Ele vai mudar agora Ele falou que no FIFA 21 Ele ia alugar um espaço Pra poder jogar Num lugar que Poderia jogar mais liso E tal Enfim O que que O que que eu penso do Cacace É um cara que luta muito Pela comunidade Talvez Mas pelo fato dele Se sentir muito prejudicado Também Mas mano Eu acho que se o Cacace Ele trabalhasse mais É E tretasse menos Sabe por que mano? Porque porra Vamos pegar Como exemplo Adolfera Mano Adolfera é um cara que É... Eu assisto as lives dele Né? Curto o trabalho do cara Mas a verdade tem que ser dita Não é um cara que joga bem Mesmo assim É um cara que vive do jogo Vive muito bem Diga-se de passagem Do FIFA Do FIFA Ele já provou isso pra gente Várias vezes Que ele vive muito bem E mano É um cara que só faz O trabalho dele Entende? Tipo Você não vê o Adolfera Brigando com Os outros pro player Por causa disso Por causa daquilo Ele é... Ele arruma Umas tretas lá Na live dele E tal Com a galera da própria live É treta deles ali Mas ele continua Fazendo só o trabalho dele Então assim O que seria muito inteligente Por parte do Cacace É que ele criasse treta Ele criasse treta Saudável Pra ele Porque mano Querendo ou não Ele tá construindo Uma imagem dele Muito negativa Perante toda a comunidade É unanimidade Eu participo de uns Dez grupos de FIFA Mano Em todos os grupos Eu vi a galera 100% do lado do Alan 100% Por quê? Pela opinião própria deles É óbvio Mas também Pela forma com que o Cacace Acaba É... Criando muitas inimizades E querendo ou não Porra Eu curto pra caralho O trabalho do Alan Eu curto o trabalho do FIFA Lise E você ver o cara Denegrindo A imagem dessas pessoas É... É complicado A não ser que eles estivessem Completamente errado Porra Fizeram uma coisa Que é inaceitável O que não é o caso Mano Se a EA Que é dona do jogo Deu acesso pros caras antes Eu acho que Porra É a consciência do cara Se ele vai ou não É a consciência dele Eu acho que não cabe a mim julgar Tá? A comunidade de uma forma geral Pode sim julgar Mas eu particularmente Não me importaria com isso Pô Lázaro Mas é porque tu não joga o competitivo Tá irmão A gente tá falando de quantas pessoas E tipo Vamos lá Quantas pessoas Que no FIFA 20 Tinha um time muito melhor Do que eu E eu amassava os caras Entendeu? E quantas vezes Que eu tinha Um time muito melhor Do que o dos caras E eu amassava os caras Então será que é um time Que vai... Será que A quantidade de dias Que Deus vai fazer Uma diferença tão absurda Entende o que eu tô querendo dizer? Então querendo ou não Isso acaba prejudicando O cacasse Porque ao invés dele Focar em só fazer O trabalho dele Ele acaba É... Indo por um lado Que talvez não seja Tão saudável Pô, mas eu luto Pela comunidade Mas infelizmente A comunidade do FIFA Ela tem o que ela merece É... E... Querendo ou não A maioria da galera Não tá tão preocupada com isso Porque a maioria da galera Não joga competitivamente A maioria da galera Quer só se divertir E abrir os pequezinhos E tal E vida que segue E eu acho que é isso Que o cacasse tem que entender Se ele focasse somente Mano, eu não tenho dúvida nenhuma Dúvida nenhuma Que se o cacasse Focasse somente em Produzir conteúdo Pro canal dele do YouTube E fazer as lives Eu acho que É... É... Psicologicamente Ele estaria muito melhor Em termos de números No YouTube E... Na Twitch Ele também estaria Muito melhor Não tem... Não tem... É... Como... Não teria como ser De outra forma Porque o cara joga bem O cara ele é engraçado Ele fala umas bobeiras Na live dele Então assim Eu acho que ele tá dando mole Eu acho que ele tá perdendo tempo Por uma coisa que Não... Não vale a pena Cara A EA não vai mudar Por causa do cacasse A EA não vai mudar Por minha causa A EA vai mudar Se ela quiser A EA não vai mudar Nem pela comunidade Irmão É fato isso Não vai Infelizmente As pessoas que trabalham Na EA Diferentemente Das pessoas que estão É... Que trabalham Em outros jogos A EA não está preocupada Com a comunidade Essa que é a grande verdade Infelizmente A gente tem que É... Ou jogar O que nós temos Ou simplesmente Abandonar Deixar pra lá E aí vida que segue Beleza? Vamos continuar aqui Porque o trem vai ficar Ainda mais pesado Você trabalha igual eu Você trabalha igual eu Deixa eu falar Então como o cara falou aqui É... Eu estou fazendo marketing Sim, estou fazendo marketing Fazendo marketing pra EA E marketing existe Não sei se você sabe Qualquer empresa do mundo faz marketing Tem verba pra marketing Tem tudo pra marketing Beleza? Então isso aí é um estudo Você faz faculdade depois E você vai entender Beleza Agora é o seguinte A diferença é a seguinte Eu faço marketing pra EA Você faz... Irmão, o seguinte Ó O seguinte Você está no... Ó Cacá se mutou o cara O Cacá se mutou o cara Não deixou o cara Terminar de falar Meu canal Tu tá na minha casa Você tá no meu canal Você tá na minha casa, brother Eu não tô no seu canal Se você quiser falar comigo, brother Você não vai ficar me tirando aqui, não Tá me compreendendo? Eu vou... Eu vou desbanir você Eu vou desmuntar você E você vem aqui Você fala com educação comigo Senão a hora que eu trombar com você, irmão Você vai correr igual a Rafifa Puta Tu vai correr igual a Rafifa Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Ave Maria Doidão Olha essa lenda aí Será que ameaçou Ou será que não ameaçou? Ave Maria Eu vou liberar você aqui, meu parceiro Eu vou liberar você aqui, meu parceiro E tu fala comigo direito, hein? Vai que você vai falar que você tá fazendo com o mano Calma o caralho Calma o caralho Calma o caralho Calma o caralho Eu vou desmuntar ele Eu vou desmuntar ele Você vai falar igual coisa Dois adultos, caralho São dois adultos, velho Se vim falar comigo Se vim falar pra mim ficar quietinho aqui O dia que eu trombar com você, meu irmão Eu vou te rasgar no meio Eu vou te rasgar no meio Ficou pesado, hein, galera Ficou pesado Eu acho que Independente de qualquer forma Em momento nenhum Eu vi o Alan falar alguma coisa Que justificasse A postura do Cacace, mano Eu acho que Não sei, tipo Deu a opinião de vocês aí Mas meio foda Eu vou rasgar no meio Eu vou rasgar no meio Vou desmuntar e rasgar no meio Já correu Você falou Já correu, tá beleza Já correu Já correu, tá beleza Ele tem um ponto dele Que também não tá errado Já correu, tá beleza Tá aqui, ó Ele não tá errado em jogar na conta que ele ganhou Já correu, tá beleza Já correu, tá beleza Já correu, tá beleza Tá certo Ele vai competir? Não vai Ele não vai competir Ele falou que não vai competir na conta Então, velho Ele não vai sair na frente de ninguém Irmão Eita Galerinha Foi pesado, hein Foi pesado, hein Mano É aquilo que eu já falei Tá É Agora acho que é só questão de opinião Tá Cada um Tem a sua opinião aí Mas Eu acho que, tipo Não tem como Defender A postura do Cacá Completamente Equivocada Completamente Exaltada E Mano Pesado Pesado Muito pesado Eu acho que Ele deveria focar mais na Cara Na game Ele deveria focar mais em jogar o jogo É só isso que Que eu tenho a falar Queria ouvir aí A sua opinião Não esquece Doidinho De deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto É nóis Vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau